Olha só, eu tô sendo atacado aqui por um Baryonyx, eu só vou me levantar e dar um insta... Os caras aqui ficaram tudo... Eita! Não entendi foi nada! Ó, passou o Herreira aqui correndo, vem aqui Herreira! Ah não, volta aqui, toma! Vem aqui Herreirinha, vem aqui! Vem, volta aqui, ó o Rex! Caraca, tem um Golden aqui ó! Eita nossa! Ah, que eu peguei! Ah, quase, quase, quase! Vem aqui ó, tá eu e o Golden aqui ó! Luta por... Oh, quase, quase! Oh, quase! Muito bom Herreirinha, muito bom! Sério mesmo! Ah, vamos ver se eu pego ele aqui, peraí! Caraca, ele vai me eliminar, velho, na moral! Vamos ver, vamos ver! Ó, 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 ó! Peraí! Ai, caraca, ele vai me eliminar mesmo! Socorro! Socorro! Eliminei! Aí, eliminei ele! Haha, eu tive que fingir... Desculpa aí, Alossauro, eu tive que fazer isso... Bota a vi... Tá, né? Beleza! Você colhe o que planta! Desculpa aí, Alossauro, eu tive que fazer isso porque eu tive que fingir que ia atacar outros dinossauros pro Herreira vacilar ali! Foi estratégia, então me perdoe! Eu nunca vou te perdoar! Mas, bom, galera, a gente tá aqui agora, novamente no Deathmatch, retornando aí depois daquele vídeo épico que vocês viram! Aliás, se você não viu, vai tá no cardizinho aí em cima! Bora novamente aqui para as batalhas! Já estou aqui de carnotero! Vamos lá, então... Opa! Eita, nossa! Deu um pisão monstro ali! E eu não sei como é que eu não tomei uma cabeçada do Shunt agora! Sério mesmo! Tá os dois se eliminando, ó! Mandar ameaça! Vamos só esperar aqui para ver qual que vai ser o resultado da batalha! E, obviamente, a gente pega a rapa aqui porque a gente é assim, ó! A gente é tipo um carnicero aqui, ó! Deve estar bêbado! O Shunt vai dar só um pisão e vai me eliminar! Estou vendo já! Ah, mandou amizade! Mandou amizade também, ó! Eu sei que você pediu misericórdia perante o poderoso carnotauro aqui, ó! Olha o Baryonyx aqui, olha o Baryonyx! Toma! Vou fugir do Baryonyx agora! Vai tomar! Caraca, foi só uma, velho! Que isso! Vou dar um olé aqui no Teresina, ó! Olha o olé! Toma! Valeu, Teresina! Não, Teresina! Calma! Calma, Teresina! Não, ele ficou brabo, galera! Ele ficou brabo! Não gostou nada da nossa brincadeirinha! Ah, tá indo todo mundo atrás dele! Vamos atrás dele também, então! Pega a galinha! Pega a galinha, rapaz! Tá muito brabo, velho! Ô, bicho! Toma! Acertei! Ô, bicho! Ô, bicho! Toma! Acertei de novo! Aí! A gente vai conseguir lutar contra ele e eliminá-lo! Com a ajuda de vários dinossauros, mas tudo bem! Toma! Acertei! Aí, ó! Já era! Vai cair! Aí! Ele vai cair, galera! Ele vai cair! Tomou! Aê! Vitória! Caraca! Ficou mais alto que um Rex, velho! Ficando cumprido! Eliminado também! Isso aí! Aí é o... Aqui é o clã dos tiranossauros Rex! Clã dos tiranossauros Rex! Aí, ó! Ganguezinha! Isso aí! Sou um Rex agora! Deve estar bêbado! Vamos lá, galera! Qual é a próxima vítima aqui pra gente? Ah, o nosso amigo tá machucado! Vou dar amizade pra ele! Fica tranquilo, cara! Vamos descansar aqui e depois a gente vai pra batalha! Ih, rapaz! Tá tendo... Tá tendo uma luta aqui de Trike versus Giga do nosso lado! Vamos lá, então, né? Vamos lutar! É pra ajudar? Ah, é pra ajudar aqui o... O Giga! Então ajudamos! Atacando aqui! Vamos eliminá-lo! E foi todo mundo pra cima, velho! Coitado do Trike! Calma! Vamos lá! Aí, deram ataque e eliminaram! Aê! Muito bem, galera! Só tá eu de pequeno aqui no meio deles! Tudo gigante aqui, ó! Eita! Nossa, o cara faleceu aqui! Eê! Qual é que é atacando outros carnívoros aqui, ó? Ah! Socorro! Ah, saiu correndo! Peita aqui o meu Giga, pá! Peita o meu brother Giga! Esse cara aqui é meu amigo! O Rex tá intimidando aqui o Xantunga! Eita! Nossa, vai dar ruim, Rex! Vai dar ruim! Calma aí! Vou passar correndo aqui, ó! 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 Pronto! Colei! Colei aqui com o Cardinal Tauro mesmo! Ui! Caraca, se ele tivesse tanto dado pisão ali... Eu teria sido eliminado! Aí! Peguei de lado! Ó! A boa, garoto! Ah! Quebrou a perna já era! Quebrou a perna! Ah! Não! Alberto! Alberto! Você falou... Ó o Olé! Ó o Olé! Ó o Olé! Caraca, galera! Respect, velho! Respect! Tem que usar o ambiente a nosso favor! Mas não foi suficiente porque o Alberto tá ali, ó! Toma! Mordiu o Alberto! Ah! Ele errou! Vamos correr, vamos correr! Tá vindo! Alguém me ajuda? Por favor! Alguém me ajuda aqui, clãzinho! Ué! Ah, beleza! Botaram pra correr! Ó, tá vindo! Toma! Ah! Pode eliminar! Elimina aí, então! Ah! Você é vergonha, professor! Aqui, é time do Zerbívoro agora! Não, não, não vou atacar aquele Alberto! Não sou... Não sou vingativo! Volta aqui, Alberto! Vou te eliminar completamente agora! Capaz! Brincadeira, brincadeira! Ô, Rex! Nossa, velho! Que susto! Não! Não! Ô, qual é, velho? Foi no susto! Ah! Manda amizade e depois quebra a minha perna, né? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? O retorno da trollagem suprema! Gally memes trollador! Trollin memes! Ó, vamos correr aqui! Zoar esse Tiranossauro Rex! Aí, ó! Toma zoeira! What? Caraca, eu tomei ali um ataque Jedi, velho! Que isso! Mas nada tema, galera! Por que retornamos aqui para completar a nossa missão de trollar todos os dinossauros que a gente vê pela frente? Aí, ó! Trollamos dois! Os caras estão tudo bolados! Perfeito! É assim mesmo! Aí! Chute, chute! Chute, chute! Chute, chute! Chute, chute! Beleza! Chute, chute! Vamos chutar todo mundo do servidor aqui, ó! O cara, o cara, ele eliminei o maluco, velho! Eu eliminei o Rex que tava deitado, velho! Eu eliminei! Ai, é muita trollagem! Ele tá brabo ainda! Oh, 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 oh! Uou! Opa! Passando no meio da luta mesmo! Aqui, ó! Aí, ó! Acertamos! Opa! Aqui, ó! Caraca, que tão usando ataques muito poderosos pra nos eliminar! Não só aumentou seus poderes, mas sua velocidade também! Chega de brincadeira agora, galera! Eu tô com ele! O mais poderoso! Aí, manda ameaça! Vou te eliminar! Eu deixei, galera! Eu deixei! Isso é mentira! Tá eu aqui, um brother! A gente só tá observando aqui! Mandar até uma amizade pra ele! E saiu correndo! Acho que ele vai atrás daquele Camara Soura ali, ó! Ó! Só chegar no Camara! Temos uma mordida, claro! Dá outro giro aqui! Caraca, o Trak! Ô, Trak! O Trak tentou me dar uma cabeçada que eu vi, velho! Eu vi que ele foi pra cima de mim! Ele tá correndo agora atrás do... Tirando o Zoro Rex! Uma batalha lendária aqui em Jurassic Park! Tá bom, velho! Quem será que vai vencer? Deu pisão ali, ó! Fudão! Pô, cara! Caralho! Ok, ok! Eu mereci essa! Mereci! Mas, bom, galera! A gente vai ficando por aqui! Então, espero que vocês tenham gostado! Se divertido! Não esqueça aí de deixar o seu likezão! E, principalmente, ativar o sininho! Para receber as notificações dos próximos vídeos! E agora vai ficando o The Noite aqui também! Já vou dar rabada em todo mundo aqui também, ó! Dar rabada em todo mundo! Dar rabada em ti! Dar rabada aqui também, ó! Ó, rabada! Ó, rabada! Tomou uma mordida! Mas é isso aí! Então, valeu a todos! Espero que vocês tenham dado risada aí! Porque eu dei bastante risada! Consegui me divertir bastante aqui! E já estava com saudade mesmo! Depois da gente ter jogado anteriormente, né? Mas é sempre muito divertido a gente entrar aqui só para dar umas risadas mesmo! E também treinar as habilidades aí para quem é pro player! Oh, meu Deus! Mas valeu a todos! E fui! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma